Sobram em Viva Lusninhos, ela é enjoada. Simoninha, o que você quer? Olha o presente que eu trouxe pra você. São lagartas de verdade, olha! Sai daqui com isso, isso me dá muito nojo! Metida, e não quer nada com o Ângelo. Por que trata ele assim? Ele é um chato, mas ele gosta de você. Ai, pouco me importa! Mas aqui com a gente, exclusivo no México, olha só, é um amor de pessoa. Natália Juarez, que prazer ter você aqui. Bom, eu dou um saludo a todos os meus amiguitos do Brasil. Eu quero dizer que eu os quero muito, que sigam vendo a novela, estão muito felizes. Vocês vão divertir, vão ver muitas travessuras e muitas aventuras também. Você viu, seu personagem é muito semelhante à Maria Joaquina em Carrocel? Você viu algumas escenas da novela anterior? Sim, me prestaram um vídeo, e aí vi um pouco, que seja na mitad, de como era ela e como tinha que ser eu, para ser mais ou menos igual que ela. Quando você viu, você não pensou, meu Deus, ela é muito mal? Não. Você gostou do personagem, gostou de ser um personagem tão parecido, que tem racismo com o Ângelo, que é mais afastado do espaço dos colegas? Bom, na verdade, não sei se viu a novela, mas eu acho que sim, se lhe gostou. Você tem algo em comum com a Simoninha? Não. 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 Uma pergunta que todos gostam de saber. Por que Simoninha maltrata tanto a Ângelo? Bom, primeiro porque é um negro-odioso, mas na vida real Natalia não o trata assim, Natalia sim o quer e tudo isso, mas na novela se expõe que é um negro-odioso, é um guarro e assim. Alguém que já lhe disse, não se faz tão mal, não faz isso com o Ângelo. Ah, sim, há muitas pessoas que me disseram, ah, já não quero tão mal, não o trates assim, já te quero muito, e essas coisas. Agora vamos falar de uma coisa que as meninas brasileiras gostam muito, seu visual. A cabeça lhe deu como um chunche, este, um conor, ele disse assim, uns lentes, este, em as orejas, claro. Mas, às vezes, em as mãos, os guantes e as bolseras, obvio, e sapatos, como está hoje. Que tens aqui? Podemos ver? Pois, sim, não é que nos vejo, que sim, não é? Ah, mostra para nós. Um celular, para falar com o namorado? Não, para a minha mãe. Não lhe amas namorado? Não. Um pretendente, um príncipe, que lhe amou e disse, Natalia. Não. Que tem mais? Eh, nada mais um papel de Natalia. Tinha foto? Tinha uma foto? Eu creio, ah, esta é ação de quando fui a Estados Unidos. Hum, hum, que se amei. E tu, te dado para tus fãs na feria de los niños? Sim. Como foi? Conta para nós. Hum, hum, é que fomos a cantar e tudo isso, para todos os niños da Curacao, e, pues, nos dieron fotos de estas, les sacaram fotocopias, e nos las dieron para dárselas a todos os niños. Mira, também tenho de Danna Paola. E cantaste que música? Eh, uma de Angel e eu. Quando tu chega em sua escola, as pessoas, o que que dizem de ti? As pessoas te confundem com Simoninha? Sim. Este, esse, me querem chamar, mas me dizem, este, sem querer, Simoneta, mas sou Natalia. E, alguém já peleou contigo por conta das coisas que Simoneta faz na novela, na tele? Cantar? Devo lá. Bora? Uma música? Sim. Então, estás contigo. Vai a cantar? Sim. Então, vamos. Então, agora, para terminar o nosso papo super gostoso, você é muito amável, mas agora vai a cantar para nós, sim? É... Aqui me deixaram muito sola, creíram que eu ia estar muito triste, mas eles não sabem que agora sou feliz, porque me sinto livre, não preciso de esses meses para estar muito feliz. Uh, muito feliz. Uh, muito feliz. Só posso estar muito feliz. Ah, eee! Agora, de um saludo para os seus fãs no Brasil. Bom, pois, lhes mando um saludo a todos meus amiguitos do Brasil, quero dizer que os quero muito. E a Sonia, um abraço e também um beijo. Ah, muitas graças a você. Muito amável.